O programa hoje bem legal, um assunto é coaching. Ficou interessado? Só depois da abertura. Rola a abertura aí. Chegou o grande dia. Chegou a final do concurso Meu Nome Virou Pizza 2014. Venha participar dessa festa. Não tem como não assistir o programa Na Moral, tanto aqui na TV Santa Cecília, quanto TV Com de Santos, São Vicente, Praia Grande, o litoral, internet para o mundo inteiro.